Máximo Cup Máximo Cup Agora tu acha um lugar aqui bacana Tipo aqui ó. Uma rua nada a ver Com chuva fica legal a foto Tu tira a foto Pode mandar pra tua galeria Ou tira uma selfie né Vou até mostrar como é o personagem Olha esse aí Aeeeeee Então tá falou, valeu falou Te driblei aí Para tu ficar esperto Pra mim você caiu aqui mas tudo bem Deixa eu entrar no carro contigo então Esse cara tá meio fodido mas tudo bem Vamo nele mesmo Vamo pra onde? Marca aí Ah, agora tem a primeira pessoa até dentro do carro, né, isso aqui que a gente já tem que deixar claro ali no início do vídeo. Olha a minha mão, olha a minha mão. Tem a visão, é, visão cockpit agora, né, todos os carros. Muito legal, muito bacana. Pra onde a gente vai, cara? Olha, olha, tem um cara, parece o Steve Seagull. Eu sou, é o Steve Seagull. Olha a minha mãozinha mexendo pra virar o volante, ó. Eu tô vendo, acelera aí, vamos ver se ela tira a mão do volante pra acionar o campo. Vamos ver. Acho que não, esse carro é esportivo, tem a borboleta. Com o carro automático, com o carro automático. Então o jogo tá muito foda, cara, o GTA V tá foda. Com o carro de carro, esse carro aqui tá meio fudido. Eu acho que o GTA V... Cheguei. Apesar dele já ser um jogo do ano passado, ele foi o melhor jogo desse ano. E vai ser o melhor jogo do ano que vem. Vamos lá. A única pena... Foda essas músicas aí, né, cara? Deixa eu tirar as músicas aí pra... Não dá direito. Não dá problema, é só como é que era, rapaz. Só como é, né? Vou tirar o volume aqui das músicas. Só como é. O único problema que a gente viu aqui no GTA é que ele não tá rodando a 60 frames, né? Mas tudo bem. Tá ótimo. Isso é aceitável. Pelo menos não cai a 30, abaixo de 30. É. Bom que ele tá rodando a 30, bem tranquilo. Não tá travando. Não tem lag que nem certos jogos aí que foram lançados. Por uma empresinha aí que lançou vários jogos esse ano. E esse é o Inferno, só. Esse carro é bom, então. Olha só, fiz o Inferno com ele aqui agora. Esse carro existe desde o GTA 3, eu acho. Não sei se tinha no 2 e no 1, eu não me lembro. Esse aí eu não manjo, mas no 3 eu tenho certeza. Mas no 3 eu sei que tinha. Tinha no 3, tinha no Vice City? Tinha, tinha. Eu usei muito esse aqui no Vice City, pô. Vice City. Aham. Então tá, o Paulo queria fazer uma missão cooperativa, né? Só que... Tá difícil aqui. Ah, outra coisa, né? Isso aqui que eu tenho que falar no vídeo aí. Não sei se tem pessoa talvez que não saiba. Mas quando a gente ativa o celular, sai o barulho no controle, cara. No controle do V4. Fica mexendo e dá o barulho no controle. E também a polícia, né? E toda vez que a gente fala no rádio, também. Olha só, acho que o Renan entrou na conversa, eu senti uma volta de microfone aí, cara. Oh. Alguém chegou aí. Alguém chegou aí. Alguém chegou. Oh. Alô. Quem chegou? Alô. 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 Alô, vai, 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 vai. Isso, cara, vai. Isso aqui dá um vídeo. Isso aqui dá um vídeo. Isso aqui dá um vídeo. E aí, só fala aí pra eles então, Renan. O que que você achou aí do GTA V e do Play 4? Muito bom, cara. Joguei mais de três horas seguidas. Só que eu joguei no Play 3. Joguei no Play 3? Sim, porque eu venci no Play 3 e venci para o Play 4, né? Pô, e o Renan tem o GTA V no Play 3 já faz um tempo e ainda não zerou o GTA V. Já eu zerei. Não para, cara. Porra, então vão aí. Hashtag Renan Zera, sacou. Hashtag vai demorar. Hashtag Zero Zero. Heустag... Ai, ai. Então tá. Vamos ver o que dá fazer, por favor. Vamos acionar meu celular. Aconteceu o celular. Vamos ver... Acho que é a missão do... Marta Coxinha. A missão do... É a missão do... Não, eu nem me lembro mais quem é. O Martin que dá a missão, louca. É o cara do carro, não é não? É o Martin. É o Martin. Olha, ele vai falar no controle aqui. eu vou te ajudar com algo deixa eu ver o que eu posso fazer eu vou te chamar o palo é novato é novato é novato te convidei, acionando o celular aí vai aparecer meu convite para tu entrar, não sei se fica em mensagens ou lista de serviços acho que é lista de serviços aceitei seu convite meu amigo vamos vender coca olha só, no play está entrando bem mais rápido no play 3 demorava para entrar é isso é bom vou deixar aberto aperta X aí, acho que já vai direto é, vamos nós dois é que essa missão vai ter 6 pessoas eu ia abrir para mais gente entrar você é um cara de pessoas é está caigando bem mais rápido o multiplayer do GTA está mais fluido olha que delícia, foi olha, foi rápido tem que destruir os caminhos de cimento cala a boca ficar falando coisa agora tem que ser cooperativo que é foda temos só uma vida, um de nós pode morrer uma vez ah é sério? e isso rapaz, eu sou noob então tu vai ter que aprender a ser pro player olha a mulher com a bundinha dela aqui para cima e as cores, inclusive as cores no mapa ali no minimapa está bem melhor bem destacado a gente não tem carro de fuga, tu já percebeu isso? não tem o que carro de fuga? é a gente arranjou um na rua aí rapaz arranjou um da roupa de vim polícia e daí? deixa a polícia vir pera aí, eu vou ligar para o meu mecânico aqui olha, só tem até um mecânico seu eu tenho mecânico profissional cara é o nego base lá, ele trabalha o dia todo assopando no meu carro vamos chamar aqui vamos chamar ele aqui vou chamar o porra, tem um carro destruído cara que é o Dominator Dominator? pera aí, eu já vou mandar esse carro aí já arrumar esse carro carro, você não pode ficar destruído então? não pode esse carro não é muito rápido tem que ser um mais rápido que esse? o cara não quer me me dar segura do bagulho lá é, ele falou que você é muito caloteiro não paga ele direito tá louco, acabei de pagar uma taxa já ali no jogo não, ele falou que é tudo mentira essa taxa aí é uma taxa fictícia tá, vou pegar o Zentorno mesmo que se foda vai pegar o Pirocoso? é, peguei o Pirocoso que isso rapaz, você é poderoso hein peguei o Pirocoso mesmo que se foda é bom que a galera já vê o carro também o Zentorno o GTA V aqui no Play 4 e ele já chegou, o mecânico é rápido hein cara que isso? olha lá é um carro é um carro né cara é um carro conceituado sai daí fora olha só o carro do maluco gostou do carro do maluco parece uma nave cara do jogo de ficção científica é um carro bonito né cara é um carro que deixa o cara com a boca seca é é é que o pessoal vê a câmera em primeira pessoa ficou legal cockpit né é claro que não ficou igual dos jogos tipo Forza né até porque nem tem como eles fazerem isso mas ficou foda mas ficou uma adaptação boa né cara não ficou um bagulho nenhum mal feito tipo de qualquer jeito é putz essa missão é difícil pra caralho eu vou te avisando aí e eu sou noob pra caralho acho que a gente vai se dar mal aí mas beleza vamos lá e eu vou jogar em primeira pessoa então né vai tomar um couro cara ah cara tem muito nego ali velho dá nada eu vou matar um por um só que eu tiro na cabeça dá só com a pistola pera aí acho que daí tu não alcanço direito pimba acertei pô tu já atiçou os cara aí velho atiçou o maluco e eles não atiram não ó claro que atiro só to me olhando só olha já to tomando bala já matei um dois cada dois filha da putinha eu acho que ali era pra ter um cara né mas não tem então foi legal foi legal esse depth of field né do que? o depth of field aquela parada que muda tipo o fundo fica fosco fica focaliza tá ligado ah sim foi legal caralho meu também eu não sei se no play 3 tem isso que? cara muito tenso eu não to acostumado também com a primeira pessoa aqui no jogo ai é foda ta vendo minha câmera aí? não não eu voltei pro jogo voltou? a gente tinha uma vida você usou minha vida cara fui atropelado ainda pra ajudar olha só que maravilha vamo vender teu carro aí acho que eles aceitam não ter morte pra nós nossa também tem um teco aqui do maluco aqui pera ai eu vou 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 apelar apela 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 pega chefe da puta se pega apelei que isso maluco apelei caralho só atirou um barço tem que apelar né meus caras tão muito campeão ali pro meu gosto olha lá eles estão pirando ali olha você atirando ai atirando no vento eu to batendo os caras lá olha você rolando é cara que é rola rola roda 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 é roda roda jiquiti o problema é que a primeira pessoa tem aquele auto in né do controle o cara tem que se acostumar mas também tem um auto in no outro sim mas tem que se acostumar com isso né como eu to jogando aqui praticamente a primeira vez no gts5 no play 4 complica ai fica dificil eu posso pegar a arma de filho da puta no chão né pode pera ai não tem mais um carro por aqui pra explodir tem 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 tá vai ser aquele ali mesmo se eu for pegar a arma do cara eu vou morrer vou morrer né nossa eu tiro no maluco mas no maluco eu tiro no maluco mas não mato maluco eu tiro no maluco mas não mato maluco o maluco fica no maluco cara eu vou ver se da pra comer uma salgadinha aqui puta eu não tenho salgadinha é foda hein eu não tenho salgadinha cara eu não compro ruffles ah tem sim tem sim comer uma salgadinha cara me dá um pedacinho hein cara tomar um refri aqui me dá um pedacinho hein cara comer mais um salgadinha eu só come você hein sim é pra encher a vida cara guloso cara guloso cara guloso tem que andar pra dormir mirando ali ó essa missão é uma das mais difíceis cara Sério? é muito foda isso ai e ai você me botou pra fazer parabéns é bom que já começa hard já né cara já começa hard eu vou tentar dar a volta aqui tá difícil tá difícil não tirar ninguém olha o cara me mirando ali filha da puta pô não mata o maluco os maluco caem no chão mas não morrem matei onde é se você tomar tiro na barriga mas não morrer na vez de errar você morre com 3 tiros rapaz nossa eu morri cara matei uma camada ali cara é não da essa aqui tá foda tem que se acostumar ai agora to na espectadora vou ver tu agora jogar tu morreu onde aqui? morri ali dentro cara tu pulou ali dentro? sim pulei lá por trás e matei os caras que estavam ali por trás porra se é deixa minha vida voltar aqui lá vai paulo olha o sangue no chão ta vendo o sangue no chão? to lá vai paulete ta agachada não sabe o que eu ia fazer olha minha calcinha parecendo coitada deixa eu pegar a raminha lá vai paulo botou coragem vai entrar dentro da construção não pera ai pegou a arma agora vai ter tiroteima tudo que é lado vai ser fuzilado sai correndo com a sua saia zebrada agora se agachou de novo paulo não sabe o que eu ia fazer ó ta vindo recuperou um pouco recuperou um pouco isso significa que tu pode tu pode ir pra cima pá 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 que pá 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 mais escroto eu não consigo ver a câmera de primeira pessoa do teu personagem que ruim isso e que ruim agora pera ai vê se apareceu ai deixa eu ver não 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 da assistindo não da só em terceira mas ta bom nossa mas tem um tiro maluco ali os caras são muito difíceis de matar aqui rapaz esses dai são xarob mesmo tem quantos maluco que faltam? falta poucos né tu vai ter que entrar ainda dentro da construção e matar uma cambada ainda tem não cara ta acabando ali tem poucos sim mas tu vai ter que entrar no prédio ali vou te ensinar como é que se faz então vai lá mostra ai pra galera então como é que se faz pera ai não é assim não ai pega a cover e ele atira beleza 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 calma tem que respirar um pouquinho porque minha mulher é muito cuidado que besteira é só mirar e atirar calma 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 deixa a vida encher tu enche até a metade só os caras se mataram ali beleza matei um tem um que ta escondido ali atrás da SUV fudeu eu fui destruir essa porra mas não foi acho que ele ta agachado lá atrás eu to sem munição cara o que vai ter que fazer se liga na minha aqui ó vou correr pro outro lado corre corre calma eu só to com um tiro só vamos ver se consigo matar com um tiro só ai nossa tomou uma bem gostosa cara da puta ta bom que ali a gente vai pra uma seleção de de missão a gente já escolhe uma diferente ai e de qualquer maneira a gente ganhou dinheiro ai ganhamos dois mil é eu ganhei dois mil e seiscentos é ta bom cara ta bom né meu o importante é mostrar a primeira pessoa a pessoa quer ver a primeira pessoa então vamos ver aqui olha ali tu quer o que Paulo olha ali tem um monster truck ali ó monster truck não quer de moto hã não quer de moto vamos o monster truck primeiro ta vamos o monster truck então será que aparece o monster truck sim olha só mas olha só mas olha só olha só é novidade pro Paulo junto pra mim a novidade aqui cara eu to babando aqui sabe o bom é que tipo é muito rápido cara o load aqui não ta ruim de escolher aqui como assim não entendi tipo no play 3 demorava demais cara até pra tu voltar ali o jogo pensava e ia pro load ah era um saco velho aqui não aqui ta indo direto quer deixar aberto e pro filho da puta entrar? pode deixar deixa pro nego entrar se quiser mas vamos deixa o filho da puta entrar então ia da puta isso mas diga ai Paulo o que que tu achou? pô eu to gostando muito cara to até não sei nem o que que eu faço o que que eu jogo eu to meio bombando esse cara ta meio bombão to meio bombão tudo é novidade eu acho que os caras não vão entrar a gente faz isso outra hora então foda esses fila da puta se não demora muito ai tem que esperar e a prova é que vamos aproveitar que ele carrega rápido então é agora ta preparando a sessão ó ó deliberator ó cara que legal tem a bandeira do Brasil tu viu? aonde? escolhe o Marshall Marshall e escolhe a bandeira do Brasil eu só consigo escolher o deliberator só sério? é nossa tem a bandeira do Brasil cara carro voei aqui bota do Brasil bota do Brasil hein pô fica o bem feio esse Brasil mas beleza bota do Brasil pra eu ver filha da puta vamo cara continua então peraí como é eu já botei pra continuar não botei? tem que esperar uns 30 segundos ah tá vamo lá então celebração de vitória vou por esse aqui vamo lá eu botei aplauso lento tipo the boss então vai mudar de ideia põe pronto pra jogar quer dizer bota do Brasil hein? sim tem que esperar uns 12 segundos será que esse é o load desses 12 segundos? não não cara tem que apertar aí já apertei já deixa eu ver tem que esperar foi não agora que vai pronto pra jogar agora sim agora sim agora vai o bagulho vai ficar louco minha mulher tá com a cara toda fudida tá com o olho inchado olha o carro do Brasil rapaz olha o carro do Brasil rapaz o carro do Brasil é foda deixa eu ver deixa eu ver deixa eu ver o que? pode ir pode ir vai na frente pra eu dever ver o carro do Brasil caralho que legal cara tu achou legal? achei foda o Brasil cara o Brasil tá aí ó evoluindo o Brasil tá aí junto com a Rockstar é isso aí é atoa que todos os personagens aí da Rockstar é feito por personalidades brasileiras são? não, tô zoando e ficou legal a câmera primeira pessoa desse carro hein ficou legal? ficou eu nem vejo primeira pessoa mas é difícil hein meu nossa ali é difícil demais tu não tem uma noção básica o cara tem que se acostumar com a primeira pessoa do GTA cara não adianta é, tá louco que é um jogo feito pra terceira é um jogo feito pra terceira pô aí você quer jogar na primeira aí você quer complicar aí você quer complicar ai rapaz quebra a água de complicado já tem a vida sim, já tem a vida então vamos descomplicar então as coisas ó o gráfico aqui ficou muito legal hein cara ficou se tu ver em qualquer lugar o gráfico tá bom né cara no Play 3 também é só que porra aqui no Play 4 você detonou de vez detonou de vez e teve uma comparação que fizeram do Play 4 com o Xbox One que o Play 4 tinha mais grama e tem gente falando que que o Play 4 tá muito melhor não é por causa disso cara acho que é grama não é que tem capinha aí na rua é porque o Play 4 tem as VDR 4 né então eles conseguiram colocar um pouco mais de grama só que os detalhamentos das texturas tudo tá igual cara bem tipo acho que o pessoal que fala isso é tudo fazendeiro é gosta de uma grama ih, olha onde eu fui cair velho não ixi vamo lá, vamo lá vamo lá o caô vai o caô vai tem que ganhar não sai pra lá sai pra lá seu pagapau de americano vai chupar a bola do Obama vai americano nada eu sou brasileiro vai chupar a bola do Obama vai 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 chupar a bola do Obama vai chupar a bola do Obama mas tu vai chupar a bola do Obama filho da puta filho da puta que fodeu vem cá valeu otário fica ai ó fica ai ó com a Dilma ai ó fodeu no Brasil fica ai com a Dilma fica ai com a Dilma com o Lula ai enfiando aquele dedinho no teu cu vai fica com a Dilma ai seu otário sai sai vou precisar dizer que eu ganho muito mais precisar dizer que é é é lá não tem essa putaria que tem ainda lá tem o Obama lá que fica atacando os cara lá do Iraque do Iraque, da Líbia, do Irã sei lá o que do Kuwait da Palestina de tudo da Palestina da porra toda daqui a pouco ta matando até os brasileiros ai é olha aqui que foda subir essa montanha aqui cara aham caralho e o bicho sobe mesmo né eu não sei se essa corrida aqui é manjada pelo pessoal mas eu to achando muito foda pior que não cara eu não corri nela eu não me lembro de ter corrido nela não não é que eu corri porra também de Monster Truck eu acho muito ruim dirigir esses monstros é que tem um pessoal que é viciado nessa porra desse GTA aqui e tem várias corridas malucas ai ah os cara que é viciado tu não vai assistir vídeo de GTA vai jogar né vai jogar né rapaz é olha aqui estou ganhando hein como é que pode o cara que é noob igual a mim olha deu uma porrada não vou se dar bem agora chadei Zé não cara agora tu vai ver uma coisa chadei sai palácio veste pra bola do gol chadei brasileiro babaca nossa eu porra eu que me fode hein não é foda hein daaaarei brasileiro só se fode essa que é a realidade essa é a realidade brasileiro sai dai sai dai porra ai se fodeu se fodeu agora aaa me fodeu se fodeu aaa consegui consegui estabilizei virei vou embora filha da puta volta aqui pintar olha a primeira pessoa primeira pessoa agora primeira pessoa isso fica vendo a primeira pessoa que vou te passar babaca primeira pessoa hein se fodeu então hein Eu to desacostumado a se pôr no carro, voa, a controlar ele, eu não sei direitinho Daqui a pouco eu pego a manha Botei pro lado errado Ai em vez de ele acertar O que? Em vez de acertar o carro, eu fodo o carro mais ainda É Ihhh, você acertou Nossa, que tem umas pedras aqui, meu deus O bicho sobe tudo que é montanha, sobe o caralho ali, mas uma pedrinha o cara do bicho não sobe É roda né Ah não, isso ai é maldição Valeu otário, valeu brasileiro babaca É maldição de aeroself É maldição do Obama ai ó Maldição do Obama Eu invadi o Brasil pra pegar o petróleo e a água do Brasil De monster trucking Pra tirar uma onda É Ah, vai ser muito ruim, eu sei que Sei lá Procurar o que fazer, vai ser muito ruim de monster truck Nossa americana aqui ó Pegou Outra coisa que a gente tem que falar ai, antes de finalizar esse vídeo É aqui o GTA né cara, 5 Principalmente pra quem comprou na pré-venda ai do play 4, deu um monte de problema Pra quem É, baixou pela PSN né Só o download cara, só o download aqui eu baixei 10 horas cara É foda, o foda é que não foi o download que bugou, foi o conjunto da ópera né O conjunto da obra O que que aconteceu, o cara baixava e instalava ao mesmo tempo Aí demorava pra caralho Nossa senhora, isso ai foi foda Eu fui dormir e deixei aqui cara, nem sei o que conta agora Eu acordei, era 7 da manhã, 8 eu botei pra baixar e terminou só 6 da tarde velho do download Tá aqui pariu rapaz Aí que eu comecei a jogar, nem pude jogar também porque eu tive que desligar o videogame Porque o videogame ta fritando né cara, então Aí tem que fritar É uma coisa de louco né Vamos ver esse aqui que é rapidinho então pra finalizar Deixar um vídeo mais longo esse primeiro Mais longuito O pessoal curti bastante Vamos ver esse ai que é de paraquedas, que é rápido É paraquedinha? É Eu nunca consegui meu, ganhar uma dessas ai eu acho Rapaz, você vai conseguir agora, tem a determinação Tem a determinação Claro Aqui ta mostrando que você ta entrando, então eu tenho que esperar você Deixa eu entrar cara, eu vou entrar em você Aqui entrando em você cara, vai toda do seu cu Deixa eu entrar em você ai ó Tá, é só escolher ai pô Escolher o que? Vamos pra jogar? Não falei nada pô, eu vou jogar Olha só Vou pular junto ou vou pular o primeiro? Acho que a gente pula junto Tu pula de um lado e pula do outro Eu acho que é isso Eu tô do lado esquerdo e você, do lado direita né É Ai Tu pulou primeiro cara Oi Pô que roubo hein Já achei roubado isso, tu pulou primeiro Pulei primeiro? Nossa, já errei aqui já Eita, vai dar merda pra mim Eu to em primeira pessoa cara Primeira pessoa? Não, olha que foda em primeira pessoa Nossa cara, não consegui controlar o boneco aqui Puxei a parada É ruim cara Pô, tu devia ter puxado, faz tempo essa parada hein Sério? Sim Puxei essa parada É pra poder acertar os anel ai né cara Só que tu não gosta das coisas Eu não gosto de anel, eu não sei ficar dando seu anel Prefere dar o anel Você ficar dando seu anel ai, não tem nada a ver com isso Ah, eu já rei tudo, já fiz bosta já É bicha Mas tu ainda pode ganhar cara Tu tem que parar lá no ponto final Ah, eu não consegui Eu sou muito ruim de paraquedas Meu bagulho é Quem é que falou ai, quem é que falou ai? É bicha É bicha é? É bicha Olha só ouvido Só ouvido Olha só que massa Tu vê até o tráfego lá em baixo Legal né Legal a mãozinha ali cara Quando eu boto abaixo É Claro que não, vem com definição né Mas consegue ver os carrinhos lá em baixo mexendo Aí tem definição? É Eu acho que eu fiz merda Acho que eu desci demais Bota pra baixo ai Bota ele pra cima Quer dizer Aí ele abaixa ou não Mas daí ele perde muita Não Bota o analógico pra baixo Aí ele segura com a agulha Nossa senhora Olha onde que é o lugar que a gente vai descer Eu vou cair em cima daquela porra ali que fica rodando ali Eu vou me matar Que lugar fudido hein Não vou conseguir cara Ih, vou cair no chão já Eu já perdi um ponto Ah, já caí no chão Fudas Caiu? Caiu Eu vou ter um filme A mulher parece um zumbi cara Assiste ai Paulo Vê como é que faz Ih rapaz Sai fora dai Tem primeira pessoa hein Ai 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 Vamos ver Vamos ver Vamos ver, olha ai Tô chegando no treinão onde tem que pousar Não dá pra ver Não dá pra ver o modo de primeira pessoa não É, não dá pra assistir né Acho que você consegue hein Não vai dar Segura Segura Força 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 Não Nossa velho, onde eu consegui Caralho velho Porra Caralho Caralho Foi difícil mas deu Conseguiu Conseguiu Não ganhei nada Nem RP Nem dinheiro Motuação 155 Tempo 2 minutos E ganhamos ali o JP Ganhamos aqui dinheiro E ganhamos XP também Olha só que maravilha Agora vai ter a minha apresentação ai pra você Paulo Olha só você por ser uma consequência Ah vai Então é isso ai? Então é isso ai cara Vamos ficando com o vídeo por ai Vai ser o primeiro vídeo GTA V no Play 4 pra vocês no modo online Vem muito mais por ai Vem muito mais por ai Vem muito mais por ai Quem sabe vai sua frente até o Renan Mais pra frente né Não participe né velho Vem pra frente Foi em modo livre ai Paulo Vem pra frente Vem pra frente Vem pra frente mas quem sabe né É mas vai ser um pra frente E quem tiver um Play 4 sobrando ai pra doar Tô aceitando caixa postal 011 14 06 Então é isso galera Deixa o cara no gostei Favoritar ai Visite a MaxiStore Quer falar alguma coisa Paulo? Não Só isso só rapaz Só isso só? Só isso só rapaz Só isso Vai ter mais vídeo ai mané Vai ter mais vídeo pra vocês ai então Falou Grande abraço até mais Valeu Falou